Isso é 22 News, pra caralho! Tá ficando com o Smoke, se achando a melhor, tá se achando a melhor, porque eu te como todo dia, ó, 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 ó. Então representa a piranha, tá se achando a melhor, ó, 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 tá se achando a melhor, ó, 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 ó. Abre as pernas e senta, senta, se arrega e senta, abre as pernas e senta, se arrega e senta, se arrega e senta. Tá se achando a melhor, porque eu te como todo dia, a tropa já te pegou e falou que é sem gracinha, dá mole não, senão eu como a tua amiga, dá mole não, senão eu como a tua amiga. Como o Fox do O Papa, falou que é sem gracinha, dá mole não, senão nós come a tua amiga, que é, dá mole não, senão nós come a tua amiga, ó. Tchau, tchau.